Concentra, concentra. Fala, irmão. Fala, meu parceiro. Tudo bom? Como é que você tá, meu lindo? Graças a Deus. E você tá por onde? Cara, dentro do avião, tô decolando já já daqui de Ribeirão Preto pra São Paulo. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô aqui no escritório do meu empresário, que eu tô com um rapaz cuidando da minha carreira, e os caras, meu, eles fizeram uma proposta muito legal pra mim, e falaram do seu nome aqui, tipo, é um negócio, cara, é muita grana, e eu pensei em você. O que é? Tipo, fazer uma... Como você já treina comigo, a gente, de repente, vai fazer uma luta de apresentação, só que é uma luta, tipo... Sabe aquelas lutas no gel, meio sensual, com sunga branca? Não, mas é real e é muita grana, cara. Então, a gente faz um round, aí... Eu vou, ó... Fala, em qual podcast? Qual programa que você faz? Troca ideia com ela. Não, é sério, pô. Não tô zoando, não. Fala com ele aqui, rapidinho. Alô? 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 Como tá, Mariano? Tudo bem, querido? Tudo bem, meu amigo. E você? Tudo bem, graças a Deus. Então, cara, surgiu uma proposta, e a gente tá aqui conversando a respeito, e acho que é uma coisa que vai ser bem bacana pra vocês, que é um dinheiro bom, cara. É um dinheiro bacana. E a gente tá sugerindo aqui, ele sugeriu alguns nomes, e dentre esses nomes apareceu o seu nome, porque ele me disse que você também treina com ele, né? Treino, treino. Qual que é o programa de pegadinha aí? Não, não é programa, não. Realmente é uma proposta boa, que eu queria saber se você tem interesse ou não. Pô, amigo, não tem, cara. Não sei, não. É um bom dinheiro, viu? Não, não. Obrigado, papai. Eu prefiro cantar e picadinho. Vai no picadinho. Não, porque na verdade não vai aparecer pro grande público isso. Vai aparecer somente pra quem paga. Você já ouviu falar... Você conhece OnlyFans? Conheço, conheço demais. Exatamente. Então, a ideia, a gente tá abrindo uma vertente justamente pra essa área de esportes, né? E a gente queria começar justamente essa área com uma pessoa bem conhecida, como é o sertanejo. E ele sugeriu o teu nome, porque é um nome também conhecido, só que isso vai somente pra quem paga. Isso não é pro grande público. E por ser uma vertente destinada aí aos esportes, esse primeiro cachê é um cachê muito bacana, cara. E assim, ele falou, meu, se o Mariano topar, eu topo, vambora. E a gente faz até uma sessão de fotos antecipadamente pra ver se realmente a gente tá dentro do perfil ou não. E caso você não aceite de forma nenhuma, a gente pode até optar por outra pessoa. Mas, a princípio, caso vocês gostem e queiram, a gente pode fechar um contrato nesse sentido. E eu acho bem bacana. Não, cara, mas obrigado. Tô agradecido. Você acha que não tem... Já fala pro Fê pra ele escolher outra pessoa aí que eu assino, pra ver ele lutando de sunguinha no gel. Então, mas assim, ó, qual é a proposta? A gente pode até a princípio disfarçar um pouco o rosto, Mariano. Você pode ir pra dentro de um camaro, você pode ficar dentro de um carro, saindo do carro, todo lambuzado de gel. Não, o problema não é o rosto, não, amigo. O problema é que a pegadinha aí, eu tô decolando aqui agora, preciso desligar aqui. Mas conta pra gente, assim, qual é o motivo que você não gostaria, entendeu? O que te impede? Não faz meu perfil, amigo. Mas se o Mariano... Bom, Mariano, mas se você tem um parceiro, você pode ficar de costas, ele te abraça, passa a mão nas suas costas com gel, entendeu? Faz um carinho na sua nuca e assim, você não aparece, só de costas, entendeu? Porque você tá com um corpo bom, eu tô vendo foto sua aqui, você tá com um corpo bem gostoso, entendeu? Então, assim, eu acho que iria bem. Eu também acho. Nem a sessão de fotos, nem a sessão de fotos você não poderia fazer pra gente fazer um teste a respeito disso? Agradeço, tá, meu amigo? Mariano! Você está no chupim! Como você sabia? Na rádio metropolitana, Mariano, no programa de chupim! Eu sabia, eu sabia. Cara, eu fiquei com muito medo de você aceitar, cara. Eu fiquei com muito medo. Eu fiquei, tipo, com o dedinho cruzado aqui, falando, não aceita, pelo amor de Deus, cara. Senão ia ser ruim, né? Caramba! Já pensou? Ô, Mariano, quando é que você vem aqui pra bater um papão com a gente? Preciso desligar, gente. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, meu lindo. Mas o outro ficou ligando aí na segunda linha, não ficou? Ficou. Ficou? É, já era pra ele, coitadinho. Caramba! Não dá tempo. Mas eu acho que o outro toparia. Nossa, o outro... Você acha que toparia o outro? Não, eu acho que o outro não ia entender nada. Porque você tá louco, velho. Ele não sabia nem o que que é o Liseiro. É, não, o outro... Ele ia ficar pé da vida comigo. Mas não aceitou. Você mudou bem, ó, no seu primeiro. Foi o primeiro toque da vida? Ah, tá vendo, ó. Foi bem, caramba. O futuro com o Mariano é danado, né, velho? De cara, ele falou, meu, tem coisa errada nisso.